Ora, em direto para o Diário de Santo Tirso, Jada, jogadora do Abos, que análise faz a este jogo? Desculpa, não entendi, não entendi o sotaque. Que análise faz a este jogo? Bom, eu acho que antes de tudo foi um jogo com muita raça, mais do que técnica, tática, acho que a raça que a gente teve em cada ponto contou muito e a gente entrou com tudo, de saber que ia ser um jogo difícil e que era provavelmente o último, e a gente não deixou que fosse o último, agora tem mais um no domingo e vamos para cima. Com esta vitória, o play-off ficou então adiado para domingo, com que espírito é que a equipa vai entrar em campo no domingo para vencer esta eliminatória? Com o mesmo espírito, para mais, para mais, tem que ter mais, elas vão entrar forte do mesmo jeito, como a gente entrou hoje sabendo que é o último, elas vão entrar domingo sabendo que é o último jogo. Então a gente tem que dar mais do que a gente deu agora e fazer um bom jogo, acima de tudo. Então no próximo fim de semana, vamos esperar um Aves diferente daquele que vimos no último fim de semana no Porto? Sim, com certeza, com certeza. A gente está com uma confiança um pouquinho melhor agora, depois desse jogo, mas a gente não vai se deixar levar por isso, até porque a gente sabe que jogar lá é bem diferente de jogar em casa. E é isso, a gente vai com a mesma cabeça, só que a gente não ganhou nada ainda, está empatado. Muito obrigada, então, e bom jogo para o fim de semana. Obrigada, obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigada. 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 O que é isso? Em direto então para o Diário de Santo Tirso, foi um jogo muito importante hoje, canal-se que faz este jogo? Hoje é um jogo importante visto que passámos a eliminatória outra vez para o quinto jogo, para irmos ao Porto. É um jogo muito difícil, nós sabíamos que ia ser muito difícil, uma grande resposta da equipa do Aves. Sabíamos que a eliminatória ia ser muito complicada, mas demos uma resposta muito forte e agora domingo temos que entrar fortes, temos que entrar concentrados e com a mesma atitude destes jogos. Depois das duas derrotas fora e daquilo que se passou no fim de semana, o que é que mais o agradou hoje na exibição da sua equipe? Foi que estivemos muito mais concentrados, muito mais confiantes e a jogar mais com a cabeça de coração. E nós depois da primeira vitória aqui, acho que lá quisemos resolver as coisas muito rápido e tentar acabar a eliminatória rápido. E jogámos mais com a cabeça de coração, culpa de todos nós e portanto agora temos que ir como hoje, concentrados e empilhados. O que é que se deve a essa discrepança? Porque o primeiro jogador também aconteceu, também foi um jogo, embora tenha sido equilibrado em termos da marcha do marcador, que é o 3-0. E é-se da mesma forma, uma divisão um bocadinho melhor da vossa parte, o que é que se deve a essa discrepança? São duas equipas muito fortes, o Porto Bola e uma equipa fortíssima, com várias atletas internacionais. E portanto vai haver momentos bons e momentos maus. Lá, o primeiro jogo lá, tivemos à frente o primeiro set todo e na parte final errámos. Acho que estávamos muito ansiosos. Depois sentimos muito a derrota, entrámos outra vez ansiosos, conseguimos dar a volta no terceiro, no quarto set, podíamos ter vencido esse set, não conseguimos e agora isto ia ser uma eliminatória taca-taca e ninguém esperava, pelo menos da nossa parte, esperávamos que isso resolvesse em 3-0, tínhamos que lutar, aliás, como eu já disse, aqui no voleibol do Aves, desde o primeiro dia que nós chegámos, toda a estrutura do voleibol tem que lutar sempre para alcançar alguma coisa e foi isso, é isso que nós fazemos. Todos os dias, vir aqui, treinar, lutar, vamos ganhar, vamos perder, mas dar a cara e irmos com tudo para dignificar o clube, a Vila das Aves e o Conselho, porque acho que é a única equipa da primeira divisão, o voleibol do Aves é a única equipa da primeira divisão e acho que as pessoas não podem esquecer. E nós estamos a lutar com orçamentos muito elevados. Às vezes as pessoas dizem que o voleibol do Aves custa alguma coisa, mas se forem fazer as contas aos outros, se calhar custa o triplo e, portanto, aqui faz-se um trabalho sério, honesto e toda a gente tem que estar unida e tem que estar contente da resposta do voleibol do Aves, aliás, a única equipa que está em competição e a dignificar, como eu disse, o nome do clube, sempre, o nome da Vila das Aves e o nome do Conselho. Ora, em casa o Aves joga sempre com outra confiança, é a casa, neste caso vamos assistir a um último jogo que será decisivo para esta eliminatória, por entrarem a jogar no campo, digamos, do adversário. Será que vamos entrar em desvantagem por isso? Isso é por um bocado, eu preferia jogar em casa, nós treinámos aqui todos os dias, jogámos aqui, estamos mais habituados. A vantagem é que fomos lá no fim de semana e tivemos dois jogos, portanto, estamos mais habituados. Não pode ser uma desculpa, nós não podemos dar desculpas de quem é no pavilhão, A, B, C ou D. Se nós queremos ser cada vez mais fortes, temos de estar habituados a isso e temos de dar uma resposta. Nós somos capazes e hoje somos capazes de dar essa resposta, temos de ir confiando-nos, sabendo que há sempre a vitória e a derrota. Não é hoje que somos os melhores do mundo e não foi no fim de semana que fomos os piores do mundo. O empenho de toda a gente foi igual, foi o máximo. Também temos um adversário do lado lá, com mérito, com boas atletas, grandes atletas, bons treinadores, muito bem orientada, portanto, temos de dar mérito quando os adversários ganham. E nós tivemos nós melhores, fomos melhores e ganhámos. Portanto, há sempre esses dois, nós queremos ir lá, ganhar e passar para a frente. Muito obrigado.